A disputa foi um consenso, o presidente botou em pauta, os clubes, a maioria concordou dentro do grupo, a Fortaleza não teve nenhuma objeção, participou também dessa votação dentro do grupo. E o Fortaleza vai disputar essa competição com o sub-20, para dar mais oportunidade aos garotos de preparar para as outras competições nacionais que o Fortaleza vai disputar. A gente viu que jogar entre os grupos, que ia dar o clássico da região lá, mas não foi possível, o voto da gente foi vencido, de 7 a 2. Mas vamos enfrentar aí, ainda tem Ferroviário também, que é um time já considerado grande, vai para a nossa região e também a gente vem para cá aproveitar esses clássicos, que para a região já dá alguma coisa de renda, mas de qualquer forma a fórmula foi bem montada pela federação. É importante, né, a Fários Lopes ou qualquer que sempre participa e sempre chega ali nas semifinais e finais, já chegamos a três finais sendo vencedor de uma. E o objetivo é esse, participar para ser campeão e aumentar ainda mais o calendário do próximo ano, já que a gente já não conquistou a Série D, mas a gente está em busca de conquistar a Copa do Brasil em 2024. A chave calcaia ficou muito forte, né, todos os dirigentes já observaram que foi a mais forte, né, com o Ferroviário, com o Atlético Cearense, com o Em Casa e com o Guarani de Sobral, e vai ser bastante disputado essas duas vagas para a próxima fase da semifinal. O início da Taça Fários Lopes está previsto para o dia 28 do 6, né, com nove equipes participantes, né, com a desistência do Floresta, dois grupos A e B, dois grupos, né, de dois grupos nós temos sete equipes que disputaram o Cearense Série A de 2023 e dois equipes que estão disputando a Série B, né, e lembrando que o campeão da Taça Fários Lopes irá disputar a Copa do Brasil de 2024.